Você já ouviu falar da sálvia branca? Nesse vídeo eu trouxe para você uma poderosa dica para você cuidar da energia dos locais que você frequenta. A sálvia, resumidamente, ela serve para a limpeza das energias dos locais. Então é a erva mais poderosa, na minha opinião, é quando o assunto é limpar a energética e espiritualmente um local. Então você pode usar para limpar sua casa, você pode usar para fazer a limpeza espiritual, para o seu trabalho, o seu local de trabalho, o seu escritório e por aí vai. Eu gosto muito de fazer a limpeza com a sálvia branca antes de começar um ritual também, porque ela ajuda você a estabelecer um contato com o mundo superior, com as divindades. Na América do Norte, as pessoas costumam utilizar esta concha, que é o abalone, para fazer o processo de limpeza com a sálvia branca. Então é comum colocar os galinhos de sálvia na concha, a pessoa acende e vai passando com a concha, fazendo esse movimento, pelo local que deseja fazer a limpeza. Eu não utilizo a concha porque eu tenho dó, porque ela é tão bonita, e conforme você vai colocando a sálvia aqui queimando, ela vai ficando toda preta, queimada, e depois não tem como você limpar. Então ela vai perdendo esse aspecto furtacor dela. As pessoas usam o abalone no costume que os indígenas norte-americanos já possuíam, porque esta é uma concha que se costuma colocar oferenda para os deuses, para os espíritos dos ancestrais, e porque ela também representa harmonia, principalmente do ponto de vista emocional. Então se com a sálvia a gente vai limpando o ambiente, com a energia do abalone a gente vai trazendo a harmonia para ele. Mas como eu tenho dó de utilizar o abalone, eu trouxe só para mostrar para você nesse vídeo, e eu vou utilizar a sálvia aqui na minha panelinha mesmo, convencional, minha panelinha de defumação ou fumigação de ervas. Nas religiões afro-brasileiras é costume falar defumação. A gente na bruxaria fala muito fumigação. Então eu tenho aqui a sálvia que eu vou usar. Lembrando que um galinho como esse, você defuma praticamente um apartamento de 50 metros quadrados, isso aqui rende bastante, tá? E você não precisa de carvão. Enquanto em outras ervas que você vai fazer a fumigação, você precisa pôr um carvãozinho aqui embaixo na brasa, geralmente é um carvão de narguile. Aí nós vamos colocando as ervas, né? Você vai assoprando esse carvãozinho, e quando as ervas ficam na brasa, a gente vai passando pelo local que se deseja defumar. No entanto, com a sálvia branca não precisa. Somente com isqueiro, quando você acendê-la, você já vai ver que vai começar a sair aquela fumaça, pega fogo com muita facilidade, tá? Mas antes de começar, eu sugiro que você acenda uma velhinha azul, como essa na sua casa, porque azul representa purificação, ou uma velhinha branca mesmo, se for a que você tem em casa, tá? Então nós vamos acender pedindo a espiritualidade aos guardiões e protetores que estejam conosco, nos auxiliando. Então eu peço nesse momento para que os meus guardiões, protetores, ancestrais, estejam comigo, me auxiliando neste rito de purificação, para que todas as energias negativas sejam afastadas, e que a harmonia possa reinar neste local. Que assim seja, e assim se faça, que assim seja, e assim se faça, que assim seja, e assim se faça. E agora vamos lá. Então eu vou acender um galhinho aqui da sálvia branca, que vai ser o suficiente para fazer uma limpeza de uma área não muito grande. Ó, percebam que já está saindo a fumaça. E ela tem um cheirinho bem característico, bem peculiar, tá? Mas é um cheirinho que colabora também para que você entre no estado meditativo, no estado alterado de consciência. Então, você vai fazendo esse movimento, o fogo apaga, e daí fica somente na brasa. E aí o objetivo é que você vá passando pelo local, e decretando que todas as energias ruins que estejam por ali, se afastem, se dissipem, que somente as energias boas, que as energias boas, ligadas ao crescimento, a abundância, a prosperidade e ao amor, possam reinar por aquele local. Que toda energia de conflito, de briga, entre parentes, entre familiares, assim como olho grande, praga, inveja, se dissipem. E que somente as energias positivas e de alta frequência fiquem naquele local. Você também pode limpar com a sálvia branca os animais da sua casa, criança, planta, os ambientes. Passe por todos os cômodos, abra as janelas, determinando que tudo que não presta ou que é ruim, vai embora. E que somente as boas energias fiquem no local. Passe também, né, em volta de você mesmo, limpando o seu campo áurico, né, e você vai se sentir bem melhor, mais tranquilo, purificado, né, a gente vai tirando aquilo que está nos acompanhando de ruim pra que a gente fique só, né, e em paz, né, somente com as nossas energias, com as energias que nós estamos produzindo, né, e com a nossa espiritualidade nos guardando. Eu espero que você faça bom uso dessa dica e você vai ver o quanto isso vai fazer diferença pra você manter a sua casa energeticamente bem, né, e em harmonia. Um bom dia pra você fazer essa limpeza é de sábado, dia regido por Saturno, que é o grande ceifador entre os astos, vai ajudar você a ceifar aquilo que não serve da sua casa. Ou outro dia que você pode fazer essa limpeza também é segunda-feira, que é dia regido pela Lua, ácido que rege a casa e a família. Eu espero que você tenha aproveitado essa dica. Quero te lembrar que eu também estou no Instagram, então, arroba eduscarfon, lá eu posto dicas diárias, então tem um conteúdo exclusivo compartilhado nessa rede social, no Insta, me siga lá. Quero te lembrar também que a nossa revista Universo e Você, ela está disponível através desse site que está aparecendo na tela, o site da Driad. E nessa revista eu compartilho várias dicas de astrologia, magia, rituais diversos, matérias exclusivas sobre espiritualidade e autoconhecimento. Se você não possui a sua revista, entre nesse site, adquira e receba no conforto do seu lar. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Dê um curtir, comente aqui se você já fez uso da Sálvia Branca e o que você reparou a partir deste uso que você fez. Bençãos de Luz e até o próximo vídeo.